Urgente! Recebemos agora, neste exato momento, uma terrível informação. Infelizmente, ele acabou morrendo após sofrer uma tentativa de assalto. Tudo isso acabou acontecendo no Rio de Janeiro. Infelizmente, nestas últimas horas foi confirmada esta morte deste querido, que infelizmente veio a nos deixar. Eu já te conto quem ele era e como tudo isso aconteceu. Também temos notícias que atingem diretamente o apresentador William Bonner. Chega agora, pessoal, esta notícia, chega agora esta informação, que afeta, que atinge diretamente o famoso comunicador e apresentador. Além disso, uma informação que atinge e afeta Luciano Huck, apresentador de sucesso da Rede Globo de Televisão. Chegou agora, neste exato momento, esta informação, esta notícia, que envolve e que afeta o famoso. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas. Uma notícia acabou de ser confirmada e afetou diretamente o grande apresentador Luciano Huck. Isso porque, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Luciano Huck está se preparando para uma edição especial e ao vivo do Domingão com Huck no próximo domingo, dia 12. Apesar do Domingão ser normalmente gravado às quartas-feiras, Luciano Huck decidiu realizar um programa ao vivo, seguindo uma abordagem diferente de seu antecessor, Fausto Silva. Segundo informações do site Notícias da TV, a equipe de produção do Domingão com Huck está buscando a participação de figuras proeminentes do estado do Rio Grande do Sul para estarem presentes no palco da atração. Surgiram rumores de que Luciano Huck planeja organizar uma campanha de arrecadação de fundos durante o programa, inspirada no modelo do Criança Esperança, visando auxiliar as vítimas das enchentes no estado. Entretanto, esta possibilidade ainda não foi confirmada devido à necessidade de acordos pendentes com diferentes setores da rede Globo de televisão. A abordagem da tragédia durante o Fantástico no último domingo, dia 5, gerou críticas à emissora, pois o programa deu mais destaque ao show de Madonna do que à cobertura dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Além disso, o encerramento do Jornal Nacional de Sábado com Hélder Duarte e Ana Paula Araújo, sorrindo ao mencionar a apresentação da cantora pop, não foi bem recebido pelo público. Na segunda-feira, dia 6, Bonner viajou para o estado sulista em um avião da FAB e, desde então, tem ancorado o telejornal de lá. Com transmissões ao vivo do Domingão do Hulk, Luciano terá a oportunidade de dialogar com os repórteres que estão cobrindo os desdobramentos nas diversas cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Até o momento, foram confirmados 107 óbitos e quase 400 mil pessoas se encontram desabrigadas ou desalojadas. É válido destacar, pessoal, que a edição do Domingão que Luciano Hulk está preparando para o próximo domingo, dia 12, ainda não foi, pessoal, é concretizada que, de fato, haverá essa abordagem jornalística. Isso é o que se comenta nos bastidores da emissora carioca. Inclusive, esta parte de arrecadação também não foi confirmada devido a vários setores da Rede Globo que precisam concordar com esses termos. Porém, até o momento, não se tem uma informação concreta se, de fato, isso irá acontecer. Muitas pessoas acreditam que a Globo está tentando limpar a sua barra após os últimos acontecimentos na emissora. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas que envolve e que afeta o apresentador William Bonner. Esta informação ganha destaque, esta informação é confirmada. Segundo a apuração, pessoal, do site de notícias TV Prime, na última quinta-feira, dia 9, o William Bonner protagonizou um momento inédito ao apresentar o Jornal Nacional diretamente de um navio pertencente à Marinha do Brasil, transmitindo as últimas informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Essa embarcação está ancorada no Guaíba, em Porto Alegre. Abre aspas. Pela primeira vez, uma edição inteira do Jornal Nacional será conduzida ao vivo de um navio. O patrulha Barintonga, da Marinha Brasileira, anunciou o âncora do JN. Bonner viajou para o sul do Brasil na última segunda-feira, dia 6, e desde então tem acompanhado de perto os impactos em diversas localidades. Ele explicou que o nome do navio onde conduziu o telejornal é uma homenagem a uma baia de Santa Catarina. Abre aspas. Vem do Tupi Guarani e significa coisa vermelha em referência aos anemonas que colocariam aquele lugar, detalhou ele. As anemomas animais marinhos ficaram famosas no Brasil após aparecerem no filme Procurando Nemo. Bonner informou que o navio permanecerá ancorado no Guaíba para receber as doações que continuam chegando, as quais serão distribuídas à população de Porto Alegre e áreas vizinhas. Ele também mencionou que apesar da falta de energia elétrica no centro de Porto Alegre, a zona sul da cidade já está com o fornecimento restabelecido. Além disso, o comandante da patrulha trouxe uma boa notícia. Abre aspas. As águas do Guaíba estão aceleradas, ou seja, estão fluindo com mais intensidade. Com o escoamento das águas em direção ao mar, há perspectiva de um alívio mais rápido para a população. No entanto, a situação permanece em alerta, especialmente devido à possibilidade de mais chuvas nos próximos dias. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação? Deixe aqui abaixo nos comentários. Chega agora uma informação às pressas aonde acabou de ser anunciada, onde acabou de ser confirmada nestas últimas horas, de uma morte, de uma perda muito triste e muito terrível que acabou acontecendo. As informações que chegou, pessoal, foram disponibilizadas e divulgadas pelo site de notícias O Globo, que trouxe a informação desta morte, deste falecimento terrível e devastador. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, O Globo veio a perder a sua vida, pessoal, na noite de quinta-feira, logo depois de sofrer uma tentativa de assalto, que teria acontecido na Avenida Brasil, na altura de Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele, que tinha 56 anos, passava de moto pela via, quando acabou sendo abordado por bandidos que também estavam de moto. Infelizmente, pessoal, ele acabou sendo baleado na sua cabeça, pelo menos por quatro disparos, e com isso veio a morrer. Um suboficial da Marinha acabou falecendo nesta quinta-feira. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos a Gutenberg-Rossing Cardoso, de 56 anos.